Pois essa tempestade um dia vai acabar O baixo vai passar, quando o tempo abri Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim O meu amor é invisível O meu tempo abri Eu sou o sol O meu amor é invisível Oh, 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 oh Eu sou o Summer Entrum Obrigado.